Ah, pode acreditar, amigo! É assustador ver o que acontece numa noite de terror! A meia-noite os fantasmas fazem farra Eles adoram malgazarra Mas o cavaleiro sem cabeça Esse é o pior, ele é um terror Você tem razão, ele é um fantasma assustador Quando ele sai e percorre a região Com uma cabeça em sua mão Todos sabem que ele vai chegar E galopam rápido pra outro lugar E atenção, ele vai te pegar Ele está pronto para atacar Rejeitado ele, mas vem paz Por isso não para de jurar Que uma cabeça ele vai cortar Ele está descontente, de cabeça quente Uma cabeça nova precisa arranjar Por isso aparece só uma vez Cumpri sua sina e assustando vocês Pode a cabeça ser muito grande Arredondada ou pequena Preto ou branca, não se esqueça Ele precisa de sua cabeça Ele está sempre pronto, veio procurar Sua cabeça ele vai cortar Portanto, põe a sua para funcionar Pois o cavaleiro não tem uma pra pensar Você pode não acreditar nessa história Mas eu mesmo vi o fantasma um dia Mas não parei pra olhar de novo, não Fui direto pra ponte que cruza o riacho Porque ao se atravessar aquela ponte Meus amigos Seus poderes vão acabar Ao voltar pra casa Tenha cuidado Atravessando a ponte Não se esqueça O cavaleiro não tem pressa Ele só quer Sua cabeça Ele está sempre pronto, veio procurar Sua cabeça ele vai cortar Portanto, põe a sua para funcionar Hoje o cavaleiro não tem uma pra pensar Hoje o cavaleiro não tem uma pra pensar